Fala pessoal! No vídeo de hoje mostraremos porque o marketing multinível é a ferramenta do século 21 e que pode transformar a vida de qualquer pessoa que esteja disposta a dar os primeiros passos, não importa as suas condições. Por isso, fique com a gente, já deixe o seu like e se inscreve aí no canal. Conhecer uma oportunidade de marketing multinível pode mudar completamente a história de qualquer pessoa. E com Denis Driel foi exatamente isso que aconteceu. Nascido na periferia da zona leste de São Paulo, Denis Driel veio de uma família simples, onde inclusive desde jovem teve que trabalhar para se sustentar. Chegou a ser professor de religião em um colégio católico. Sempre sonhador, desde bem novo, com 14 anos de idade, ele oferecia serviços de informática também para consertar os computadores e seus vizinhos. Foi daí que veio a ideia de ter um negócio próprio, uma pequena empresa de informática. Mas a sua primeira tentativa no empreendedorismo não vingou. Mas Denis não desistiu nesse primeiro desafio. Sabia que uma hora ou outra encontraria algo que pudesse lhe proporcionar a vida que sempre sonhou. Até que conheceu o marketing multinível, através de uma empresa de São Paulo que vendia sites e lojas virtuais. E com o tempo, ele percebeu que tinha o dom para gerenciar pessoas, pois em sua equipe já passavam mais de mil pessoas cadastradas. Em um negócio nada convencional, pois o produto da empresa era site, dificílimo de comercializar naquela época. E essa experiência custou um pouco caro, pois a empresa faliu e Denis ficou com uma dívida de mais de 70 mil reais. Mas naquele momento, ele percebeu que embora sua primeira experiência tenha sido frustrante, a ferramenta que ele tinha nas mãos era poderosíssima. E que caso ele encontrasse uma empresa idônea, com produtos de fácil acesso, certamente o jogo poderia virar. Foi aí que Denis foi apresentado a Rinodê, em junho de 2013. E em seu primeiro mês de negócio, chegou ao nível de platina, quase um diamante na época. E ao longo de seis anos de experiência com a Rinodê, construiu uma organização com mais de 30 mil pessoas na equipe. Mais de 100 milhões de faturamento. E além disso, possuía três franquias da empresa. Foram mais de 5 milhões de reais ganhos, somando rede, mais franquias. Denis aprendeu a lidar com o dinheiro. E se apaixonou pelo mercado financeiro. Ele conta que embora muitos ganhem dinheiro no multinível, poucos verdadeiramente sabem lidar com o dinheiro. E que a educação financeira, com certeza, foi um grande diferencial para que ele pudesse administrar melhor os seus ganhos. E ele quis compartilhar o seu conhecimento com todos à sua volta. Daí teve a ideia de administrar treinamentos e orientar líderes sobre como cuidar melhor de suas finanças. Não faz muito tempo que Denis cessou a sua história de mais de seis anos com a Rinodê. E decidiu estudar mais sobre o mercado e empresas de produtos digitais no multinível. Especificamente as que operam no mercado financeiro com criptomoedas. Foi então que ele conheceu a empresa DD Corporation. E teve a grande oportunidade de se aproximar do CEO da empresa. Onde desenvolveram uma amizade. E finalmente, Denis percebeu que estava diante de um grande projeto. Que passava confiança e credibilidade para ele. 50 dias se passaram após o seu cadastro na DD Corporation. E hoje, ele conta com uma equipe de mais de 6.500 pessoas. Mais de 200 indicados diretos. 15 diamantes. E 3 Blue Diamonds no time. Realmente um resultado incrível. E o que antes era medo ou desconfiança, se tornou sucesso e orgulho. Pois ele consegue enxergar o seu time crescer. E inclusive, presenciou pessoas que ganhavam menos de um salário mínimo. E que hoje, graças a seus esforços junto a DD Corporation, tem ganhos acima de 30 mil reais. Atualmente, Denis está no nível de Black Diamond. Atingindo essa marca com 40 dias. E já chegou quebrando recordes. Sendo o Black Diamond mais rápido da companhia. Fora ganhos financeiros excelentes. Já faturou também 2 relógios de luxo da empresa. 4 viagens para Cruzeiro. 4 viagens para o Caribe. Um HB20 zero quilômetro quitado. E uma Mercedes zero quilômetro quitada em seus ID's. Tudo isso, graças a uma decisão que ainda está só no começo. Parabéns pela trajetória e ousadia para mudar o seu rumo, Denis. Torcemos para que você possa continuar o seu lindo trabalho. E ajudar cada vez mais pessoas a tomarem grandes decisões. Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Beijo do News! 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 Beijo do News!